O secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde reafirmou o compromisso do governo em dar continuidade ao processo de melhoria do sistema de saúde a nível da região sanitária Santiago Norte. Declaração feita na tarde desta segunda-feira na cerimónia de entrega de uma ambulância ao Hospital Regional Santarita Vieira. Uma aquisição que contou com o financiamento do Banco Mundial no âmbito do projeto de Preparação e Resposta à Emergência de Covid-19, que contou com a coordenação da Unidade de Gestão de Projetos Especiais do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial para servirem a região sanitária Santiago Norte e a Ilha da Brava. Segundo a responsável do Hospital Regional Santarita Vieira, esta viatura irá reforçar a capacidade de resposta do hospital, especificamente da região sanitária Santiago Norte, no que se refere ao transporte seguro dos pacientes. O ato que acabamos de assistir se reveste de grande importância e constitui mais um investimento em prol de melhoria na prestação de cuidados de saúde à população da região sanitária Santiago Norte. Ao concordarmos que os investimentos em recursos humanos, nas infraestruturas adequadas e na aquisição de equipamentos são essenciais para uma prestação de cuidados com qualidade, dever-nos-emos impreterivelmente incluir nesta categoria, de entre outros, os cuidados extra-hospitalares, nas vertentes de complementaridade e continuidade em estruturas de saúde de valência superior, que implica necessariamente um transporte seguro, ou seja, uma viatura-ambulância. Por seu turno, o secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde, no seu discurso, reafirmou o compromisso do governo em dar continuidade ao processo da melhoria do sistema da saúde a nível da região sanitária Santiago Norte e de todo o país. Este, de facto, é um momento, um marco na assistência médica desta vasta e importante região sanitária. Representa o reforçar do compromisso do governo de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde, para com o fortalecimento do nosso sistema de saúde e, sobretudo, o bem-estar de todos. Acredito que esta ambulância é mais do que um veículo. De facto, equipado para transporte de pacientes, ela também é um veículo de esperança, um elo essencial na cadeia de cuidados médicos. A cerimónia de entrega da ambulância ao Hospital Regional Santa Rita Vieira contou com a presença da Presidenta da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro.